Qual que é a diferença entre Tartum e Elipzoide? Opa, tudo bom? A Denilson e a Marília por aqui. E o que é que acontece? No nosso dia a dia, nós vemos tantos termos técnicos, não é mesmo? O cara acaba meio que tendo uma enrolação na cabeça, tendo uma overdose de conhecimentos, porque é tanta coisa, e tanta coisa completamente diferente do que nós vimos, do que nós vemos, melhor dizendo, no nosso dia a dia. E uma dessas coisas é a diferença entre um Tartum e um Elipzoide. Eu não vou chegar a falar em Geoide aqui, ó, você tem um Elipzoide, porém, você também tem o tal do Dartum, e daí, põe a vaca pro velho, né? Caiu um buchado no bolso, como você fala, aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, você fica mais perdido do que serve em tiroteio. A Denilson, A Denilson, meu amigo A Denilson, me explique isso. Simples, imagine o seguinte, conforme eu disse, você tem aqui, ó, o Elipzoide, daí você vai ter aqui, vou tentar desenhar, um Geoide, Geoide, eu fiz bem louco, mas parece uma espanha, mas é um Geoide que eu fiz. E, os dois têm que serem amarrados, você também vai ter a superfície topográfica, e tudo tem que ser amarrado. Então, o Elipzoide é aquela figura matemática que melhor representa a superfície topográfica, a superfície terrestre. Então, o Elipzoide é isso, é uma figura matemática dotada de dois padrâmetros. Vai ter aqui, ó, um semi-eixo maior e um semi-eixo menor. Esses são os parâmetros do Elipzoide. Já um Dátum, ele vai ter um Elipzoide, além disso, ele vai ter um ponto de amarração, vou fazer bem grande aqui, para você ver bem o ponto de amarração, e um Azimuth. Vou escrever um Az aqui, ó. É isso que é um Dátum. Ele possui um ponto de amarração, possui um Elipzoide e um Azimuth. E por que é necessário criar-se um Dátum, Ademil? Porque, imagine o seguinte, você vai implementar uma rede de marcos geodésicos, e, para isso, vai ter que utilizar alguma coisa de base. É isso que é o Dátum. Porque, senão, está onde que inicia o meu sistema geodésico. Eu vou fazer um posicionamento. Porém, qual que é a origem deste posicionamento? Então, é isso que é um Dátum. Ele vai ser a superfície que você vai utilizar de referência. Ele sempre terá isso. Um Azimuth, um ponto de referência, um ponto de origem e um Elipzoide. Sendo que, preste atenção nisso, existe Dátum topocêntrico e existe Dátum geocêntrico. O pudel de Dátum, como você deve saber, é data. Sendo que, por exemplo, córrego alegre topocêntrico, você tinha um ponto aqui, e este ponto estava sobre a superfície. Então, ele é topocêntrico. Se a origem dele estivesse aqui no centro do Elipzoide, seria um Dátum geocêntrico. Daí temos, por exemplo, o SAD69, ou melhor, o córrego alegre, que é topocêntrico. Já o SAD69 é geocêntrico. Daí temos o quê? O Fildas 2000 e WGS84 também geocêntricos. E já que eu estou falando um pouco de Elipzoide, de Dátum, por que que existem tantos Elipzoides? Tantos data? Por quê? Não é tão difícil o Caia Coenir, não é verdade tudo isso? Simples. Imagine que, em 1949, foi criado esse tal Decórrego Alegre. Só que, naquela época, utilizava-se um madeógrafo, e um madeógrafo, de lá de 1949, imagine o seguinte, é como se fosse um garminzinho. Ele tem uma acudácea lá, que deixa muito a desejar. Já houve uma evolução tecnológica. Com o tempo, surgiu este modelo terrestre, utilizando um Elipzoide, que é o SAD69. Só que, o tempo foi passando, e, houve uma maior evolução tecnológica. Com isso, opa, o SAD69 era um episódio que até que representava bem o relevo terrestre. Porém, deixava muito a desejar, sendo que, com o tempo, foi necessário surgir os filhos de 2000. Então, é por isso que existe esta evolução. Reforçando. Corrego Alegre, topocêntrico. SAD69, CIDAD2000, geocêntrico. WGS84, também geocêntrico. E se você gostou desta aula, dê o seu joinha, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal no YouTube. Eu estou trazendo novos vídeos. Preste atenção. Toda terça-feira, quinta-feira e sábado. Às 11h30 da manhã, os vídeos já vão estar online. Vai ter o dia que eu vou postar às 10h, dia 12, às 12h, eu vou estar online. Então, se inscreva no canal no YouTube e me acompanhe. não perca nenhum vídeo, porque são vídeos com dicas como estas, dicas práticas, dicas trazidas diretamente do campo de batalhas para você. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula. Até mais!